Bom dia a todos. Vamos dar início, então, à nossa 32ª reunião pública ordinária da diretoria. Temos o coro completo, cinco diretores. Temos para aprovação as atas da 31ª reunião pública ordinária e da 3ª reunião pública extraordinária. Os diretores têm alguma observação a fazer com relação às duas atas? Não tendo, considero aprovada a ata da 31ª reunião pública ordinária e da 3ª reunião pública extraordinária. Bem, excepcionalmente, nós vamos deixar para deliberar os itens constantes do bloco ao final da reunião. Tivemos aí um problema com o nosso sistema e o secretário vai explicar melhor a questão. Portanto, passo ao secretário para enunciar a sequência que vamos deliberar os itens da pauta. Bom dia a todos os presentes e todos aqueles que assistem a gente pela internet. Inicialmente, informo que foram retirados de pauta os itens 26 e 29. Antes de anunciar a ordem, como já adiantado pelo diretor-geral, informo que nós tivemos problemas técnicos no final de semana, tendo a devissão a desligamento da energia no prédio da ANEL. E isso pode ter causado algum problema no nosso sistema de solicitação de sustentação oral e destaque pela internet. Por esse motivo, o bloco vai ficar, excepcionalmente, hoje, para ser deliberado ao final, para que dê tempo, eventualmente, de alguém que não conseguiu fazer esse pedido de destaque ou sustentação oral pelo nosso sistema, ou faça aqui, pessoalmente. Dessa forma, a ordem de deliberação vai ser a seguinte. Vamos chamar, na sequência, os itens 2, 3 e 9. Posteriormente, a gente segue para a ordem previamente estabelecida da pauta. E, ao final, o bloco de processo que compõe os itens de 10 a 39, com exceção dos itens 26 e 29, que foram retirados de pauta e estavam no bloco. De forma que, passo a chamar o item de número 2. Processo 48.500.000.275.2012.81 Trata-se de requerimento administrativo com pedido de medida cautelar interposto pela Iguaçu Distribuidora de Energia Elétrica Limitada, a IE Energia, com vistas ao reconhecimento do processo de compensação de créditos realizado pela requerente no pagamento de faturas da Celesc Distribuição S.A., Celesc D. O relator e o diretor José Giroza Júnior informam que, para o item, há um pedido de sustentação oral. A Iguaçu Distribuidora de Energia protocolou um requerimento em 12 de julho deste ano para que, em síntese, seja definido efeito suspensivo para fim de suspender e excluir o registro de inadimplência promovido pela Celesc D contra a IE Energia Inomérito que seja considerado quitados e extinta as obrigações registradas pela Celesc D contra a IE Energia do pedido de exclusão da IE Energia do cadastro de inadimplência do setor elétrico, já que não compete a ANEL dar quitação nas obrigações registradas pela Celesc D contra a IE Energia. Vi aparecer 348,17. E despacho de número 569,17, de 11 de agosto, 17. É o relatório. A sustentação oral será feita pelo senhor Leandro Parisotto, representante da IE Energia, a quem eu convido para fazer uso da palavra na tribuna. Excelentíssimo diretor-geral, demais diretores. Confesso que tenho que medir um pouco as palavras hoje, porque eu sempre vim a esta tribuna e vós, excelência, são testemunhas, sempre de uma maneira técnica, sempre de uma maneira respeitosa e sempre de uma maneira coerente com tudo o que nós sempre pedimos aqui na ANEL. E confesso que eu tenho que me concentrar, porque se fosse utilizar as palavras que eu gostaria de usar, elas não seriam publicáveis. E a minha manifestação hoje não vai ser uma manifestação técnica, não. Mas eu só vou fazer um relato do porquê que tudo isso aconteceu. E aí a gente vai ter que retornar em 2006. O doutor Romeu Rufino já esteve lá em Santa Catarina, na época que, inclusive, era superintendente. Já esteve visitando a Iguaçu Energia, que na época, ela não chamava Iguaçu, chamava Xancherê, o senhor deve lembrar. E, em 2006, nós iniciamos vários processos aqui na ANEL, tentando aumentar a capacidade, junto à subestação da Celesc em Xancherê. depois de idas e vindas, depois de determinações que a ANEL fizesse as ampliações, que liberasse outro bem e tudo mais, culminou que eu fui a Florianópolis, pessoalmente, e, em nome da Iguaçu, fizemos uma doação não onerosa para a Celesc, para que a Celesc efetuasse a ampliação da sua subestação. Isso já nós estávamos em meados de 2010, 2011. E a Celesc tinha o objetivo de fazer a ampliação da sua subestação em 12 meses, por determinação desta agência, por determinação desta diretoria. Em janeiro de 2012, o transformador, o único transformador que atendia a Iguaçu, entrou em colapso e deixou toda a área de concessão sem energia. Durante dias, melhor dizendo, durante horas. Dias, porque na substituição, troca um, substitui outro, troca um, substitui outro, se somar tudo, foram vários dias. Que culminou com o desembolso de aproximadamente 3 milhões de reais de compensação da Iguaçu distribuidora. E, em nenhum momento, a Iguaçu veio até aqui e disse, olha, a gente não quer pagar porque isso aí não é a nossa responsabilidade. Nenhum momento. Nenhum momento, nenhum consumidor ficou sem receber um centavo pelo fato que aconteceu que não foi por culpa da Iguaçu, que foi por culpa exclusiva de quem é a proprietária da subestação onde a Iguaçu está conectada. Nenhum momento. fizemos o pagamento e, em 2012, iniciamos, então, o processo administrativo. Iniciamos o processo administrativo dizendo o seguinte, olha, a gente precisa receber o que é devido pelo Prodiste. Pedimos, então, o ressarcimento daquilo que a Celeste deveria pagar. Fomos até 2014 com recursos e mais recursos em que a Anel determinou, olha, determino que a SFF em 90 dias faça a fiscalização e verifique quais são os valores que tem a receber pelo problema uma vida em janeiro de 2012. Obviamente, pelo excesso de trabalho da Anel, esses 90 dias deixaram de ser 90 dias, foram seis meses, dois anos, até que em 2016, ou seja, quatro anos depois, a Anel, além de penalizar a Celeste por, primeiro, não ter cumprido os 12 meses de construção da subestação, verificou-se, então, quais eram os valores a serem pagos. E, apesar da Iguaçu ter desembolsado quase 3 milhões de reais, a Anel disse, olha, você tem que pagar 1 milhão e meio. Tem que reembolsar a Iguaçu em cerca de 1 milhão e meio de reais. Pois bem, notificamos a Celeste, olha, acabou os recursos, acabou tudo, então me pague. Está na hora de pagar. Celeste não respondeu, disse, olha, não vou pagar, não falou nada, não mandou nenhuma correspondência falando que ia pagar ou não. Passado o prazo, novamente, notificamos a Celeste dizendo o seguinte, olha, como você não pagou, então eu vou fazer aquilo que você fez. O que ela fez? E aí cabe um parênteses. quando nós notificamos a Celeste dizendo que nós íamos fazer a compensação dos valores que tínhamos a pagar com o fundamento do 368 do Código Civil, a Celeste já havia espontaneamente feito isso. Ela já havia feito isso, por quê? lá em 2012 ela automaticamente compensou cerca de 457 mil reais em 2012 das faturas que a Iguaçu tinha que pagar. A Iguaçu não pediu para ela fazer isso, simplesmente veio uma fatura de 500 e tantos mil reais com um abatimento de 400 e poucos mil reais. Ela mesmo fez essa compensação. então nós falamos, olha, agora nós vamos compensar o restante. Não recebemos resposta e a cada compensação que era feita a cada 15 dias, a cada 10 dias, mandávamos uma correspondência para ela com cópia para a agência, dizendo, olha, compensamos a fatura de 200 mil reais, compensamos a fatura de 200 mil reais, até quitar e sobrar um saldo pequenininho, 73 mil reais. Nesse 73 mil, mandamos uma correspondência para a Celeste, dizendo o seguinte, olha, está faltando 73 mil reais para te pagar, me dá o número da sua conta, eu vou fazer o depósito. Não respondeu. Faço todo esse relato porque é muito estranho que quando foi feita esta compensação, a vida lá em 2016, somente agora em julho, em julho, às vésperas do reajuste tarifário da Iguaçu, às vésperas do reajuste tarifário da Iguaçu, a Celeste que fez o registro de inadimplência. Ela poderia ter feito quando? Poderia ter feito em 2016? Poderia ter feito no início desse ano? Poderia ter feito em qualquer momento? mas vocês não acham estranho que na véspera do reajuste se faça o registro de inadimplência? Qual é o objetivo? Se o objetivo era cobrar, tem tantas outras maneiras de fazê-lo, mas na véspera do reajuste tarifário? Pois bem, só estou fazendo esse comentário porque tivemos prejuízos, toda a parte financeira não vai ser considerada e não foi considerada no reajuste tarifário, nas revisões posteriores, porque nós desembolsamos 3 milhões de reais, vamos receber uma parte e ainda com o IGPM, ou seja, a correção que seja ou que foi aplicada, não chega nem próximo do financeiro que nós tivemos lá quando nós desembolsamos para todos os consumidores, tanto é que não teve um consumidor que reclamou na justiça qualquer direito do fato ocorrido em 2012. brigamos aqui durante 4 anos, brigamos no bom sentido, com todo o respeito nos processos administrativos que tivemos e agora, depois de todo esse tempo, voltamos a discutir isso tudo de novo. Eu, sinceramente, quando aconteceu tudo isso, usar tribuna novamente, eu, sinceramente, peço até desculpas aos senhores, mas eu me envergonho de vir aqui discutir de novo uma coisa que foi feita há 4 anos e utilizando todos os recursos. Então, excelências, como lhe falei no início, o tempo já está acabando, mas essa defesa não é uma defesa técnica, até porque o parecer da procuradoria é muito bem feito, doutor Marcelo, permitindo a compensação e concordando com ela, eu só faria um ajuste, só um ajuste, só um único ajuste. O registro que a Selesc fez de inadimplência da Iguaçu, ele não deveria estar lá. E eu vou dizer o porquê. E o doutor Tiago, que é o relator do próximo processo de reajuste tarifário, vai concordar comigo. A Selesc registrou a Iguaçu como inadimplente pela falta de pagamento de energia elétrica. o que não é verdade. O que não é verdade. Isso está no certificado de inadimplência, está escrito lá, motivo do registro, não pagamento de energia elétrica no mercado livre. Está lá. A Iguaçu não compra um quilowatt da Selesc. E isso está no reajuste tarifário. não tem um quilowatt que a Selesc registra em nome da Iguaçu. Então, o que está lá não é coerente e não é verdadeiro. Se é a energia que ela comentou, que ela inscreveu, não é verdade. Então, Excelências, o tempo já acabou. peço-lhes então o deferimento do pedido, seja ele de exclusão do cadastro de inadimplência, seja a suspensão dos efeitos que esse cadastro produz para que possamos ter o reajuste tarifário. não no próximo voto. Muito obrigado e peço desculpas por terem me exaltado aqui. Obrigado. Procuradoria. Então, trata-se de requerimento administrativo visando suspender e excluir o registro de inadimplência promovido pela Selesc contra a energia, bem como para que seja considerado quitadas e extintas as obrigações registradas pela Selesc contra a energia. E a Procuradoria analisou o pleito por meio do parecer 342-2017, ressaltando preliminarmente que não há qualquer adição judicial que suspenda os efeitos do despacho 1562-2014 que imputou à Selesc a obrigação de ressarcir a energia dos valores pagos aos consumidores por violação dos indicadores de continuidade. Então, essa obrigação permanece válida e eficaz. todavia, embora seja juridicamente possível a compensação de dívidas entre as partes a Selesc e a energia, independentemente de anuência da ANEL, não compete ao órgão regulador apurar a liquidez das dívidas e tampouco promover a aludida compensação. Então, nesse sentido, a Procuradoria opina pelo indeferimento do pedido de exclusão da energia do cadastro de inadimplência do setor elétrico, já que não compete a ANEL da arquitação das obrigações registradas pela Selesc contra a energia. Inicialmente, considero oportuno fazer um breve histórico dos fatos de melhor compreensão da matéria. Por meio do despacho 1562, lá de 14, a ANEL determinou que a Selesc dê efetuasse o ressarcimento da IE Energia no prazo de 30 dias após o recebimento do termo de notificação da fiscalização da agência do valor referente ao pagamento de compensação financeira por violação dos limites de indicadores de continuidade individuais no ponto de conexão entre as distribuidoras e não tendo a Selesc dê cumprido com a determinação da ANEL, a SFE após trâmites regulamentares lavrou o alto de infração de número 89 mediante o qual aplicou a multa de R$ 797.611,59 por violação do disposto do artigo 6 do inciso 1 e do artigo 7 do inciso 16 da resolução 63 a Selesc dê interposto recurso administrativo quanto referido a autoinflação mas a diretoria colegiada da ANEL negou o provimento e manteve a multa conforme o despacho 1.406 de 2016 o seu turno aí a energia desde 7 de 7 de 16 encaminhou sucessivas correspondências a Selesc dê com o objetivo de ver a sua dívida compensada com os créditos que tinha a receber desta conforme determinação da ANEL via o despacho 1.562 de 14 ante o silêncio da Selesc dê aí a energia iniciou a partir de 18 de 8 de 16 a compensar seu crédito com os débitos referentes às faturas do uso do sistema de distribuição bem como as faturas que o sucederam até a completa utilização dos créditos aqui está bem claro que é do uso do sistema de conexão então não é comercialização de energia após concluir a compensação e a energia tomou conhecimento de que a Selesc dê havia providenciado o registro da energia no SCPC e no cadastro de inadimplência do setor elétrico que trata a resolução normativa 538 de 13 bem como a justiça da ação ordinária com pedido de tutela antecipada objetivando a suspensão da exigibilidade da multa imposta à autoinfração número 89 de 15 em sede liminar a juíza federal titular da 22ª vara da sessão judiciária do Distrito Federal do Tribunal Regional Federal da Primeira Região decidiu defender a tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos questionados ou seja da multa imposta pela ANEL até o julgamento final da demanda em face ao seguro garantia judicial ofertado no valor integral da quantia discutida acrescida de 30% ou seja 920 mil reais isso trata apenas da multa não do que do principal do que não havia sido pago passo então a análise própria medida na minha consulta à Procuradoria Federal fiz o seguinte questionamento não tendo a Celeste que dê cumprido com a determinação da ANEL do despacho 1562 de efetuar o ressarcimento e a energia referente a compensação financeira por violação dos indicadores de continuidade individuais poderia e a energia ter compensado o seu crédito com os débitos referentes às faturas emitidas pela Celeste que dê sem a concordância formal dessa ou sem prévia anuência da ANEL a Procuradoria esclareceu que o direito à compensação está previsto no artigo 368 e 380 do Código Civil e consiste em um modo indireto de extinção de obrigações entre pessoas físicas ou jurídicas que são ao mesmo tempo credor e devedor podendo decorrer diretamente da lei não dependendo da vontade das partes desde que preenchido os requisitos previstos no artigo 369 373 375 e 380 quais sejam reciprocidade de crédito e débitos ou seja entre as mesmas partes dívidas líquidas vencidas de coisas fungíveis dívidas que não provém de embulho esbulho discuto furto ou roubo dívidas não originárias de incomodado depósito ou alimentos dívidas suscetíveis a penhora inexistência de mútuo acordo excluindo-se ou de prévia renúncia de uma das partes e inexistência de prejuízo da terceira assim concluiu a Procuradoria Federal pela possibilidade em tese a energia compensar o seu crédito constando o despacho 1562 de 14 com as faturas emitidas pela Selesc sem a concordância formal dessa ou prévia anúncia da Nel desde que presente todos os requisitos da compensação legal ou automática ou seja ambas as dívidas devem ser líquidas valores exatos vencidas de coisas exigíveis judicialmente e de coisas fungíveis da mesma espécie e qualidade embora pode ter causas diversas não operando de pleno direito quando um dos créditos ainda precisa ser mensurado outro questionamento feito a Procuradoria Federal foi o seguinte a energia cita entre outros no artigo 368 do Código Civil para respaldar a sua decisão de fazer a compensação assim na condição de gestora do cadastro de inadimplência do setor elétrico pode a Nel excluir do registro de inadimplência promovido pela Selesc D contra a Ia Energia se ficar de fato comprovado que o valor compensado é o que a Nel reconheceu como devido pela Selesc D no despacho 1562 de 14 e sobre esse ponto a Procuradoria Federal respondeu que há possibilidade de exclusão do registro de inadimplência da Ia Energia somente depois da comprovação da alteração da situação de inadimplência para adimplência pela própria interessada conforme dispôs nos artigos 4º e 5º da resolução normativa 5383 não competindo a agência intermediária dos pagamentos realizados entre credores e devedores tampouco promover a compensação financeira entre pessoas jurídicas e direito privado com relação a situação do processo judicial a Procuradoria Federal salientou sobre a necessidade de cumprimento da decisão que deferiu a tutela de urgência para suspender a exigibilidade dos créditos constantes no alto de infração 89 de 15 excluindo-se o registro de inadimplência da Celeste do cadastro de inadimplência de que trata resolução normativa 538 no ponto a Procuradoria Federal esclareceu que a decisão judicial suspendeu apenas a exigibilidade da multa imposta pela ANEL à Celeste de permanecendo válido e eficaz o comando de espaço 1562 de 14 que imputou à Celeste a obrigação de ressarcir a energia dos valores pagos aos consumidores por violação dos indicadores de continuidade embora seja juridicamente possível a compensação de dívidas entre as partes a Procuradoria opinou conforme mencionado anteriormente pelo indeferimento do pedido de exclusão da ANEL do cadastro de inadimplência do setor elétrico com base no pressuposto que não compete a ANEL da arquitação das obrigações registradas pela Celeste contra a ANEL com todos os documentos acostados aos altos pela ANEL demonstra que os valores compensados guardam coerência com a dívida da Celeste de e apontam no sentido que o registro do cadastro de inadimplência foi indevido vejamos a Celeste que registrou a ANEG que a ANEG está em plente com faturas vencidas em agosto de setembro e outubro de 16 no valor de 1 milhão R$ 776.804,13 por seu turno a ANEG informou que a compensação do valor devido pela Celeste foi realizada da seguinte forma e aqui tem uma tabela que mostra esses pagamentos a partir de 15 de agosto de 2016 com correção monetária pelo IGPM e na última linha os senhores podem observar que na penúltima tinha um saldo de R$ 166.000 a ANEG fez uma compensação de R$ 240.000 ou seja compensou a mais e ela ficou devendo R$ 73.784,51 pelas suas contas e aí com relação a esse saldo negativo de R$ 73.000 a ANEG fez a atualização do valor até o dia de ontem em conformidade com o CUS e encaminhou um comprovando de depósito no valor de R$ 86.525,38 numa conta da Celesc junto à Caixa Econômica Federal esse documento está acostado aos autos desta forma a gente entende que a apresentação do que ela fez é que não tem dívidas com a Celesc então assim ainda que a ANEG não possa atender ao preda e a energia de dar quitação das obrigações registradas pela Celesc D no cadastro de nada de empreendedor a figura se pertinente suspender cautelarmente os efeitos referidos e registros e determinar que a Celesc D apresente as razões pelas quais não reconhece o alegado a compensação considerando que há previsão no código civil para tanto e também apresente a motivação de ela ter incluído no cadastro de nada de empreendedor como compra de energia uma vez que isso não é verdade então diante do exposto e com base nos documentos constantes do processo em tela voto por indeferir o pedido de exclusão da Iguaçu distribuidora de energia elétrica e energia do cadastro de nada de emprego do setor elétrico já que não compete a ANEG da arquitação das obrigações registradas pela Celesc D contra a Iguaçu suspender cautelarmente os efeitos referidos registros feitos pela Celesc D contra a energia relativamente às faturas de agosto setembro e outubro de 16 e determinar a Celesc D que apresentem até 15 dias da publicação das decisões as razões pela qual não reconhece a compensação feita pela energia considerando que é a previsão no código civil para tanto é o voto em discussão senhor diretores eu ouvi atentamente as contribuições feitas pelo representante da energia da tribuna e me preocupa muito com o que foi colocado resgato aqui com o cadastro de inadimplentes com obrigações setoriais que é um cadastro que se restringe ao ambiente do setor elétrico e aos seus agentes como bem relatou o diretor jurosa foi aprovado por uma resolução de 2013 a 538 em seu artigo terceiro dessa resolução aponta de maneira muito objetiva qual é a intenção desse cadastro e são duas as intenções é certificar agentes adimplentes distinguindo dos agentes inadimplentes é a primeira e a segunda é auxiliar a ANEL a manter informações supervisionar e coibir a inadimplência do setor elétrico como bem aponta o relator ao indeferir o pedido da Iguaçu pois não compete a ANEL da quitação das obrigações registradas no nosso sistema de controle de infração mas compete a ANEL zelar pelo bom funcionamento desse sistema ou seja a gente não pode digamos assim desmoralizar o uso desse cadastro de inadimplentes com as obrigações do setor elétrico ou seja as obrigações que foram lá escritas tem que ser fidedignas e aqui tem uma acusação grave ouvi categoricamente do representante da Iguaçu que a inscrição feita no cadastro de inadimplimento de obrigações intrasetoriais da ANEL pela Celesc acusa a empresa de falta de pagamento de energia elétrica no mercado livre e foi categórico o representante da empresa que não há falta de pagamento de energia elétrica no mercado livre se isso tiver ocorrendo isso tem que ser apurado isso tem que ser apurado porque esse cadastro não é nós não vamos aceitar a desmoralização desse cadastro para o agente do setor elétrico ficar escrevendo dívida o qual não existe eu estou me baseando aqui numa posição pública isso aqui está gravado que foi dito pelo representante da empresa se isso estiver ocorrendo isso tem que ser apurado doutor Jurosa e portanto entendo que a gente deve também encaminhar encaminhar no voto que a SFF apure apure a conduta da Celesc e tome as devidas providências e outro ponto que eu gostaria de me deter é que a a resolução a 538 ao regulamentar o uso do cadastro de inadimplentes inclusive confere competência a essa ANEL para incluir a gente no nosso cadastro isso está lá no artigo 4º no parágrafo 2º que a ANEL tem competência para incluir o agente no cadastro relativa aquela questão de multas administrativas impostas pela agência e demais agências conveniadas está determinado no inciso 23º do artigo 2º só que chama atenção para um ponto importante a gente coloca prazo para essa agência fazer isso quando que a agência pode fazer isso então a inclusão de que trata conforme dispõe o parágrafo segundo do artigo 4º da resolução então quando o ANEL tiver essa prerrogativa ANEL deverá o fazer 20 dias contados a partir do primeiro dia útil seguinte ao envio do auto de infração ao agente infrator então a gente impõe prazo para ANEL e um prazo razoável aconteceu a infração 20 dias e por que que para uma empresa como foi relatado aqui se passou uma dívida de mais de 4 anos aí 4 anos depois o agente vai no cadastro de inadimplentes e escreve a outra empresa esse procedimento também não me parece adequado não ou seja se a própria ANEL tem prazo porque é para o agente ficar a perder de vista e aqui um prazo extremamente alongado foi colocado aqui na sessão mais de 4 anos então é um ponto que a gente precisa averiguar precisa apurar essa conduta e se for o caso também eu acho que caberia uma avaliação da área no sentido de aprimorar a norma e colocar o prazo para que isso seja feito para evitar esse tipo de postura que quer parecer que a Celeste que está tomando diretor André eu acho assim primeiro a questão de caminhar a superintendência eu acho bastante pertinente mas eu deixaria para o segundo momento eu acho que o voto do diretor Jurosa ele está dando uma cautelar e ele está dando a oportunidade aí no prazo de 15 dias para a Celeste que apresentar as razões dela a partir daí a gente vai ter elementos suficientes para ver se é o caso de encaminhar para a superintendência agora diretor Jurosa em relação ao dispositivo eu acho que eu concordo com o André embora a procuradoria tenha dito que não cabe a gente da quitação eu acho que em condições normais sim mas a ANEL tem que zelar pelo funcionamento do cadastro a ANEL tem a competência legal de dirimir conflito entre a gente aqui é um conflito está se alegando que é incorreta a inscrição então a partir de um processo claro de contraditória a gente poderia ter que ter algum instrumento de ou afastar não aqui aqui é só cautelar o que a gente está catando mas teria que ser capaz de afastar os efeitos disso de maneira permanente se for o caso então eu só sugeriria que a gente tirasse do dispositivo no item 1 o trecho que fala que já que não compete a ANEL para a gente poder se aprofundar um pouco mais nisso quando conhecer também os detalhes da manifestação da Selesc e a gente puder deliberar esse processo em definitivo não cautelarmente eventualmente cabe ainda um aprofundamento na análise jurídica então só não deixar travado já aqui o entendimento que não compete da quitação então no dispositivo eu acompanharia o diretor Jurosa em relação a isso em relação a propósito do André de encaminhar para fiscalização acho que isso vai ocorrer mas acho que talvez o momento seja um pouquinho mais para frente e em relação ao prazo aqui é bem curioso diretor André porque a Selesc cadastrou a inadimplência rápido quem parece que ficou um pouco inerte foi a Iguaçu porque a Iguaçu é aquela credora daquela dívida original aí quando ela resolveu fazer por compensação a Selesc foi lá e cadastrou e talvez ela também demorou um pouquinho para contestar aqui a gente poderia ter feito isso antes já contestou muito em cima a inadimplência veio desde 2016 Tiago só para me entender você está dizendo que a gente deixaria o item 1 em definir o pedido de exclusão da Iguaçu do cadastro da inadimplência do setor elétrico ponto eu queria fazer também alguns comentários primeiro assim concordar com o que o André falou da importância desse cadastro de inadimplência das obrigações intracetoriais quer dizer a lei impõe uma consequência muito pesada para os agentes que ficarem inadimplentes com as chamadas obrigações intracetoriais uma delas talvez a mais severa mas não é a única é essa de não ter acesso aos processos tarifários ordinários e de fato de longa data a ANEL tem se preocupado com esse cadastro e de fato não é uma prerrogativa do agente escrever ou não é uma obrigação do agente escrever tão logo seja caracterizada a inadimplência então não é a ANEL que gerencia essa inscrição é o próprio agente que tem a responsabilidade e evidentemente se não usa adequadamente tem que ser responsabilizado por isso porque senão ele pode induzir a própria ANEL como já aconteceu no passado e o agente que assim procedeu foi duramente penalizado induzir a ANEL a uma emissão de um certificado falso pode ser que o agente esteja inadimplente e não escreveu aquele credor não escreveu a ANEL atesta a condição de inadimplência e ele tem acesso a um conjunto de questão que descumpre a lei então assim eu acho que é oportuno reforçar a relevância de que os agentes façam corretamente a inscrição e na minha compreensão André não tem prazo para o agente talvez não precisa ter porque uma vez caracterizada a inadimplência tem que ser imediatamente talvez pudesse estar mais claro o regulamento mas assim como o nome sugere não precisa cadastrar quem está adimplente mas estando inadimplente tem que ser cadastrado imediatamente então eu acho que toda essa questão que concordo com a ideia de suspender o efeito dessa inscrição pelas razões aqui já postas mas eu acho que poderia na linha que o André sugere Tiago já encaminhar para a fiscalização apurar todo esse comportamento de inscrição de não inscrição se inscreveu corretamente ou não se o procedimento está aderente à disciplina estabelecida no regulamento porque isso eu acho que não é propriamente talvez uma questão a ser enfrentada pela diretoria pela área de fiscalização tem um regulamento tem uma disciplina verificar se o agente geriu adequadamente essa sua responsabilidade das inscrições sugere que não como foi dito da tribuna aqui e olha que faz diferença porque não são todas as obrigações que tem essa consequência de não ter acesso ao processo tarifário evidente que a comercialização de energia tem mas de novo não são todas por exemplo essa obrigação da Celesca aqui com a Iguaçu eu não estou dizendo que sim nem que não mas eu tenho dúvida se ela está caracterizada como uma obrigação intrasetorial nos termos que a lei estabelece lá que é o que impede o acesso ao processo tarifário que é uma área de imprensa de uma obrigação intrasetorial eu não tenho dúvida estou falando se eu tenho dúvida se teria a mesma consequência porque nem todas de novo as obrigações tem essa consequência então o que eu quero dizer é o seguinte eu acho que não precisaria ser uma talvez uma apuração da diretoria determinar que a área no caso da fiscalização econômica financeira faça uma verificação cuidadosa se todo esse processo de inscrição ou não inscrição no tempo devido a natureza da inscrição está adequada eu acho que podia ser uma ação geral da fiscalização e aí talvez até na hora que deliberarmos em definitivo o processo o resultado disso já se tem para considerar na deliberação talvez ficasse melhor encaminhada assim não sei o que vocês acham a minha proposta só para esclarecer para a gente poder comparar era que no âmbito deste processo com 15 dias as informações chegam o diretor relatou em caminha para a fiscalização apurar se assim o desejar mas ele manteria o controle do processo ainda teria um relator designado que faria análise para a gente poder decidir o mérito eventualmente poderia ter em paralelo uma análise geral sobre se está correto ok geral ok mas eu não gostaria de ter dois processos abertos que pudessem influenciar na decisão deste processo quer dizer uma fiscalização do caso e um pedido de informação do caso mas não só desculpa mas também não seria dois processos estou dizendo o seguinte a fiscalização ao analisar com mais detalhe todo o comportamento do processo possivelmente ela fará uma notificação à empresa discorrendo sobre tudo que sugere uma aparente incorreção nessa prática então a resposta a essa notificação que será no meu modo de ver poderá ser mais exaustiva vai subsidiar o processo não são dois processos porque eu diria independente do desfecho desse a empresa está sujeita a algum tipo de sanção por eventualmente não ter o comportamento correto e cabe a isso a fiscalização e aí sim eu até fiz uma sugestão estou trazendo uma sugestão de dispositivo aqui vamos ver se os senhores concordam nessa linha vou lê-lo voto ainda por indeferir o pedido de exclusão da Iguaçu Energia do Cadastro da Imprensa do Setor Eletro aquele já que tiro fora suspender cautelamento dos efeitos determinar que a Celeste que apresenta em 15 dias a publicação dessas razões pela qual não reconhece a compensação e voto ainda por determinar a SFF que proceda a averiguação dos procedimentos adotados pela Celeste para inscrever a energia no Cadastro da Imprensa da Anel acho que atende bem como eu sei acho que você esclareceu bem essa preocupação sobre o tempo acho que a resolução não tem um tempo e é verdade porque tem que ser identificado tem que ser imediato a inscrição mas então a SFF ou a apurar a conduta da Celeste que tem que abordar dois temas primeiro o mérito da inscrição porque foi dito aqui pelo agente que não tem falta de pagamento de energia e a inscrição foi em função desse tema e o outro ponto é o timing da inscrição porque não foi feito imediato e aguardou se quer parecer de novo estou me baseando em informações que estão levantadas aqui na sessão não conheço o processo mas quer me parecer que julga a conveniência da empresa e não ter feito imediato e faz a véspera do processo tarifário então assim isso tem que ser apurado e verificado concordo daí a minha sugestão que eu acho que o jurosa sugere contempla de que seja de uma maneira mais ampla averiguado pela fiscalização que tenha a melhor competência de aprofundar eu coloquei como procedimento adotado aí eu acho que é bem abrangente então ok votação voto com o relator eu também voto com o relator também voto com o relator também voto com o relator eu vou proclamar da forma que foi sugerida se tiver alguma retificação você comenta por favor juroso então proclamo que a diretoria decidiu por indeferir o pedido de exclusão da iguaçu distribuidora de energia elétrica e energia do cadastro e inadimplência do setor elétrico para que não é isso nesse primeiro item e também suspender cautelarmente os efeitos do referido registro feito pela Celesc D contra a energia relativamente às faturas de agosto setembro de outubro de 2016 determinar que a Celesc D apresente em até 15 dias da publicação dessa decisão as razões pelas quais não reconhece a compensação feita pela energia porque já a previsão do código civil para tanto e também por determinar a SFF que apure os procedimentos adotados pela Celesc com relação a essa inscrição cadastra de imprensa pela Celesc e daí eu gosto que próximo item